Chapada dos Guimarães é um dos mais lindos e reconhecidos cartões postais do Brasil e do mundo e atrai, todos os anos, milhares de turistas. Muito bonito, maravilhoso aqui, muito gostoso. Vai recomendar Chapada? Para bastante gente lá em São Paulo, nossos amigos lá de Mogi das Cruzes, vamos sempre. Pretende voltar aqui? Se Deus quiser, vamos lá, com certeza vamos voltar. Nós, os matogrossenses, temos o privilégio de usufruir de toda essa riqueza, graças a um importante elo que nos une, a MT-251, ou oficialmente conhecida como Rodovia Emanuel Pinheiro. Infelizmente, por falta de manutenção e praticamente abandonada, ao longo dos anos a rodovia já vinha sofrendo as consequências do tempo, que somado à imprudência e imperícia de motoristas que por ela trafegam, tem registrado inúmeros acidentes. Sem contar que a pavimentação precária prejudica em muito o desenvolvimento e a economia da região. Estradas boas, né? Traz mais turismo para o local e mais renda, né? Mais divisas de dinheiro para a população também local aqui e para os comerciantes também, né? Muito bom. A gente sabe que o Mato Grosso hoje é um espetáculo, representa no Brasil uma grande potência agrícola, na área agrícola e na área de pecuária. E eu acho que boas estradas só tem a trazer mais sucesso para o Estado. Considerando todos esses aspectos, o governo do Estado resolveu mudar essa realidade e tornar a rodovia da Chapada muito mais segura e ainda mais bela. A rodovia será totalmente revitalizada. Agora, os tempos são outros. O contrato para a revitalização da rodovia Emanuel Pinheiro foi firmado em 2014. Nesses cinco anos, apenas 19 quilômetros foram revitalizados dos pouco mais de 63, restando 44,360 quilômetros, que já estão em obras. Só que desta vez é para valer. Toca a máquina aí, Jaime! E a obra sai dessa vez? Sim, eu como engenheiro da obra, eu estou muito confiante. Sempre tive confiante, né? Sempre tive. Dos pouco mais de 44 quilômetros restantes, 10 já estão concluídos. Do trecho que compreende o Trevo do Manso até o rio Mutuca. E os outros nove, entre a Cachoeirinha e a entrada de Chapada. Um dos entraves para a demora na retomada das obras foi a concessão da licença ambiental, para que os serviços pudessem ser realizados no Parque Nacional da Chapada dos Guimarães. O governo fez o dever de casa e conseguiu a licença. O documento que liberou a revitalização nos limites do Parque Nacional da Chapada foi emitido pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. E assim, o governo pôde retomar a obra. Cada árvore que tiver que podar e cortar está georreferenciada. E os pontos de intervenção ao longo do parque, que é daqui o ponto que nós estamos do lado esquerdo, e lá na frente até terminar do lado direito também. Tudo tem que ter autorização deles. A empresa Encomim de Engenharia, Comércio e Indústria Limitada é a empreiteira responsável pela obra, que prevê várias melhorias. Entre elas, presagem do pavimento e reconstrução com camada CBUQ, que é o asfalto usinado a quente, sinalização horizontal, construção e reconstrução de acostamentos e áreas de alagamento de pista e a construção de 18 pontos de ônibus. Fazendo um finalizamento contínuo do pavimento antigo, nós estamos com várias intervenções nessa mesma obra aqui, nós vamos fazer vários pontos de ônibus, várias entradas de fazenda, de sítio. A segunda etapa, nós temos que regularizar essa plataforma e vir com a capa de enrolamento, o final é a capa de enrolamento, que é um usinado a quente. A obra está orçada em aproximadamente 26 milhões e meio, e a previsão de conclusão é para o final deste ano. A revitalização da Emanuel Pinheiro vai oferecer mais segurança aos motoristas, vai fomentar o turismo para toda a região, gerando mais empregos e renda, e quem sabe atrair também novas empresas. É preciso ter paciência, a conclusão da obra ainda levará algum tempo, Mas o reinado desta Zodovia, que ao longo dos mais de 60 quilômetros, ainda aguarda muita história e muito mistério, ficará intacto. Os visitantes ainda poderão contemplar toda essa beleza cênica, e que ainda nos enche os olhos. 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 Obrigado.